Boa tarde. Eu vou mostrar essa fachada dessa casa com essas pastilhas de antigamente. Hoje não se vê mais isso. Mas tem uma outra casa aqui, além dessa pastilha aqui que chama atenção, é aquela ali, ó. Aquela ali. Essa casa é alguma coisa assim de extraordinário, porque ela tem uma mini fachada ali, onde tem aquelas telhas ali, aquelas comieiras, janelas de madeira. E lá em cima, ó, você pode ver que tem um vergalhão lá numa caixinha. Olha lá em cima, ó, um vergalhão que devia ter algum santo ali, né? Tem um outro, tem um outro lá também, ó, na fachada. Que antigamente, né, não sei se é o caso, mas se colocava o santo da sua devoção. Um oratóriozinho, né? Na janela está até caindo algumas madeiras. Mas olha que interessante. E algumas daquelas calhas ali, eu já cheguei a identificar. Algumas são feitas de chumbo. Olha, janela de porta, a porta da casa, de frente pra rua. E lá na Calha, você vê que é uma coisa bem antiga. Olha. Essa casinha, eu vou falar, é uma preciosidade. Ninguém vai reformar assim, né, essa fachada aí. Sei lá, às vezes a nova geração não valoriza essa arquitetura toda e põe abaixo. Olho urbano, é isso aí. Olho urbano, é isso aí. Obrigado.